O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escreveu meu nome. O amor comeu minhas roupas, o amor comeu metros e metros de gravatas, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus, o amor comeu meus remédios, o amor comeu na estante todos os meus livros de poesia, comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos, faminto o amor com meus utensílios de meu uso. Música Dente, navalha, escovas, tesouros de unhas, canivete. Música O amor comeu frutas postas sobre a mesa. Música Bebeu a água dos copos. Música O amor veio minha infância de dedos sujos de tinta. Música Cabelo caindo nos olhos. Música O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Música Comeu os minutos de adiantamento de meu relógio. Música Música Os anos que as linhas de minhas mãos asseguravam. Música Música Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande poeta. O amor comeu minha paz e minha guerra. Comeu meu silêncio, meu medo da morte. Música O amor comeu meu nome. Música Música Meu retrato, meu dia e minha noite. Música 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 Música